nossa intrépida máquina do tempo dessa vez chegou o ano de 1991 um ano muito importante para mim afinal foi o ano que eu servi as forças armadas foi também nesse ano que implacou um grande sucesso na TV na teledramaturgia mas só que do SBT estamos falando da novela Carrossel verdadeira pedra no sapato da Globo quando tirou a audiência do Jornal Nacional e da novela O Dono do Mundo Carrossel poderia ter sido comprada pela emissora da família Marinho mas o folhetim mexicano da Televisa foi esnobado e acabou indo para o SBT senhoras e senhores sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a embarcar comigo nessa viagem é um vídeo da série Relival que são vídeos que talvez você não tenha assistido então aperte os seus cintos e vamos ao ano de 1991 senhoras e senhores sejam muito bem vindos a 1991 a vida cotidiana do brasileiro em 91 era marcada por por desafios econômicos sociais e políticos a instabilidade econômica a desigualdade social e a transição política influenciavam diretamente a rotina das pessoas no entanto apesar das dificuldades a década de 90 também foi marcada por expressões culturais significativas pelo surgimento de movimentos que buscavam transformar o país em busca de uma sociedade mais justa igualitária no cotidiano das famílias brasileiras a televisão ainda exercia um papel central as novelas ainda eram o principal entretenimento da população e produções como Pantanal o dono do mundo e vamp marcaram a época os outros programas de auditório como Domingão do Faustão e Domingo Legal também eram populares e atraiu bilhões de telespectadores aos domingos vamos agora dar uma conferida nos fatos marcantes do ano de 1991 e no dia 17 de janeiro se inicia os bombardeios ao Iraque por parte de uma coligação de países liderada pelos Estados Unidos naquela que ficou conhecida como a primeira guerra do Golfo e no dia 19 de agosto a ala mais ortodoxa do Partido Comunista da ex-União Soviética inicia uma tentativa de golpe de Estado para retirar do poder o reformista Mikhail Gorbachev no dia 18 de setembro o ônibus espacial Discovery coloca em órbita um satélite que inicia a medição do buraco de ozônio na Terra no dia 12 de outubro o Papa João Paulo II visitava pela terceira vez o Brasil nesta visita o Papa beatificava a Madre Paulina no dia 25 de dezembro em pleno Natal o presidente soviético Mikhail Gorbachev renunciava ao cargo o que culmina com o fim da União Soviética falando agora do Brasil no dia 18 de ano a segunda edição do festival musical Rock in Rio era realizado no estádio no Maracanã no dia primeiro de agosto o ativista contra o apartheid o sul-africano Nelson Mandela fazia uma visita de seis dias ao Brasil chegando ao Rio de Janeiro no dia 20 de outubro o piloto Ayrton Senna conquistava seu terceiro título mundial de Fórmula 1 após chegar em segundo lugar no grande prêmio de Suzuka no Japão em 6 de agosto de 91 Tim Berners-Lee introduziu o World Wide Web o famoso WWW ele criou o web em um computador Next do CERN na Suíça em 1990 e revelou a primeira página web ao público no ano seguinte E no dia 23 de agosto a Nintendo lançava o seu console Super Nintendo na América do Norte onde compradores receberam o jogo Super Mario World diante do grande sucesso do Mario da Nintendo a Sega lançava o Sonic um dos maiores sucessos da empresa de todos os tempos no fim de 1991 o líder do grupo Queen deixou milhares de fãs de desolados em todo o mundo após gravar o último álbum da banda intitulado Inuendo o cantor morreu em decorrência da AIDS no dia 24 de novembro outra morte muito sentida foi a do cantor e compositor Gonzaguinha no dia 29 de abril vítima de um acidente de carro o fato ocorreu no quilômetro 30 da BR-280 no estado do Paraná o álbum Out of Time da banda americana R.E.M. trouxe os maiores sucessos do grupo como Lose My Religion, Shine Happy People e Country Feedback este também foi o ano do lançamento do álbum da banda Nirvana Nevermind que chegou a marca de 30 milhões de cópias vendidas Michael Jackson lançou o álbum mais vendido de um artista masculino na década de 90 Dangerous trazia sucessos como Black or White Remember the Time e Hail the World este foi o ano que seu Francisco ligou muito para as rádios para pedir a canção é o amor os irmãos lançavam seu primeiro álbum que levava o nome da dupla Cezé de Camargo e Luciano 91 também foi o ano de estreia do primeiro Olimpíada dupla Sandy Junior filhos do cantor Chororó aniversário do Tatu vendeu 300 mil cópias conquistando um disco de ouro A Bela e a Fera um dos maiores clássicos da Disney ganhava vida em novembro de 91 a obra baseada no conto de fadas do mesmo nome de Jean Marie testando sucesso que já ganhou diversas adaptações é uma das novelas precursoras de Chiquitita Carrossel fez um tremendo sucesso no SBT ganhando inclusive uma versão nacional no ano de 2013 muito antes dos vampiros entrarem na moda com a Saga Crepúsculo a Rede Globo exibia o sucesso da vez a novela Vamp com elenco de estrelas como Claudio Hanna, Fábio Assunção, Neila Torraque e Joana Fon a novela conseguiu superar o Jornal Nacional e até então a novela das oito o dono do mundo de Gilberto Braga você certamente já se divertiu muito com Silvio Santos nesse programa clássico que rendeu pérolas até os dias de hoje lançado no início da década de 90 a atração marcou história da televisão brasileira alcançando grandes audiências aos domingos e por falar em SBT quem aí se lembra do aqui e agora um jornal vibrante uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é se você se lembra desse slogan certamente assistiu o telejornal aqui agora em sua bancada de apresentadores passaram pessoas como Cristina Rocha Sônia Abrão César Filho e o novo inesquecível de um gol nejo. Comprei para minha mulher um freezer ótimo não é assim nenhum Brastemp mas bom bom freezer assistência técnica é boa eles demoram um pouco para vir porque estão sempre tão ocupados né não é assim nenhuma Brastemp é boa minha mulher gostou a mulher ficou satisfeita até falou tá bom esse amore não é assim nenhum Brastemp você também não é assim nenhum Alain Delon Brastemp não tem comparação um novo diplomata um espetáculo sob sua regência eu não entendo essas mulheres mulheres de hoje tão espertas moderninhas e continuou fazendo café como eu fazia 30 anos atrás o mundo mudou tá cheio de coisa nova para facilitar nossa vida café por exemplo eu só faço na cafeteira valita eu aperto esse botãozinho aqui e o café sai quentinho super gostoso cafeteira valita o café e agora vamos falar dos carros os modelos que mais se destacaram no ano de 1991 da indústria automobilística brasileira a maior modificação pelo qual Volkswagen Santana passou no mercado brasileiro ocorreria no ano de 1991 sua carroceria foi inteiramente refeita visando uma modernidade visual além de melhorar o espaço interno e a capacidade do porta-malas agora o médio da Volkswagen estava 4,5 cm mais longo e cerca de 1,5 cm mais alto o que tinha pressão de carro maior o porta-malas também cresceu graças à traseira mais alta e longa e agora comportava 413 litros traçando um paralelo foi exatamente a mesma receita que a GM aplicou no Monza também em 1991 quando o modelo passou a ser chamado de tubarão mudanças sutis na frente e na linha traseira devolveram a jovialidade ao ex-campeão da GM Motors em 1991 ano que comemorou o marco da produção de 4 milhões de veículos no Brasil a Ford lançou o Versalhes e a perua Royale ambos eram derivados do Santana e da Quantum disposta a entrar na briga dos sedãs médios premium a Fiat lançava o Tempra diferente da sua versão europeia a promessa da Fiat era um carro mais luxuoso um sedã de porte médio ideal para acomodar conforto e apresentar potência na estrada e agora vamos conhecer o ranking de vendas dos carros de 1991 quem será que saiu melhor vejamos em 91 o mercado continuava mudar com a chegada de novos modelos e alguns com ascensão de vendas a principal chegada de 91 foi no Ford Versalhes mas ainda tinha outros modelos como o Fiat Tempra que não conseguiu emplacar o suficiente para estar entre os 20 carros mais vendidos do Brasil deste ano também o face-lifte do Chevrolet Monza que melhorou suas vendas assim como o Volkswagen Santana em seu primeiro ano completo o Volkswagen Apollo vendeu apenas 26.976 unidades abaixo do original Ford Verona que emplacou 32.675 unidades E o gol mais uma vez liderando mas dessa vez com não tanta folga com relação ao Fiat Uno Gostaria de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo lembrando de não se esquecer de curtir e compartilhar se ainda não for inscrito nosso canal se inscreva e até o próximo vídeo